Aconteceu na tarde desta segunda-feira, 8 de fevereiro, no auditório do Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa, uma reunião com vários prefeitos para debater a implementação de unidades e triagem de resíduos sólidos nos respectivos municípios. De Riacho de Santo Antônio, participou o prefeito Gilson Lima e o secretário de Administração, Felipe Mineiro. A correta destinação e disposição dos resíduos sólidos tornou-se um dos principais desafios do século. Seu gerenciamento é um problema recorrente da nossa sociedade e, quando mal gerenciado, pode comprometer a saúde e o bem-estar da população, além de provocar danos ao meio ambiente. O presidente da FAMUP ressaltou a importância do projeto para os municípios no sentido de encontrar soluções definitivas que assegurem a erradicação dos lixões e a sustentabilidade. O presidente da FAMUP ressaltou a importância do projeto para os municípios no sentido de encontrar soluções definitivas que assegurem a erradicação dos lixões e a sustentabilidade. FAMUP ressaltou a importância do projeto para os municípios no sentido de encontrar soluções definitivas que assegurem a erradicação dos lixões e a sustentabilidade. FAMUP ressaltou a importância do projeto para os municípios no sentido de encontrar soluções definitivas que assegurem a erradicação dos lixões e a sustentabilidade. FAMUP ressaltou a importância do projeto para os municípios no sentido de encontrar soluções definitivas que assegurem a erradicação dos lixões e a sustentabilidade.